. . . . . . . . Espera, Gabriel! . . . Épera, Gabriel. Acesse o nosso site www.sorbit.com.br Acesse o nosso site www.sorbit.com www.sorbit.com.br Comprei! 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 É uma das cobras mais venenosas do Brasil e a gente tem aqui Oh meu Deus não vou não o que, o que é? Só me lembro do meu pai Meu pai e o Charravão pegar na cabeça das arrabás E aí Eu tenho, o meu pai Eu tenho, o meu pai Eu tenho, o meu pai Isso tá, o meu pai Eu tenho só Eu tenho, eu tenho Vamos lá, pai, vamos lá no mirante, depois desce, oi, está dizendo que é logo adiante, não precisa, é auto-explicativo, ó, tem um mirante da cascata logo adiante e um cachoeiro. Vamos para o mirante. Olha, aí depois ainda não voltam. Olha, meu Deus do céu, amor. O que, mãe? Olha, meu Deus. Vocês já não teriam chegado ali, ninguém chegou lá, não foi. Não, não foi. Não, não, não foi. Eu tiro uma foto aqui. Aqui faz uma rosa, meu Deus. Mamãe, você quer dar uma foto aqui? Eu vou te dar um dia que a gente está lá. Cuidado, cuidado. Devagar. Devagar. Mãe, por favor, não me estressa, não. Cadê a cachoeira? Aí. Cuidado, Patriona. Cuidado, Patriona. Cuidado, Patriona. Meu Deus, era para ter tanta água aqui correndo. É descendo, né? Não, eu acho que não pode ter muita água aqui, não, porque ela levava tudo isso aqui. Leva, não. A água mais louca. Não é obrigada por ter água que passe por cima, não. Água para passar por baixo. Vamos ver agora. Gil 10 ali? É Gil, é. Gil é o que? Gil e Gênia. Gil e Gênia. Ei, gente, vamos voltar? Vamos, meu Deus. Vamos ver três. Vamos lá. Eu acredito que ainda não é dessa pessoa. Vocês da C&A estão ligando alucinadamente e não vão nunca conseguir falar com essa pessoa porque esse telefone não é dela. É de Carla Louange. Se vocês fizerem um número de pesquisa na Telefônicas, na Telefonia, na Kim, vocês vão ver que esse telefone não é de família. Vamos ver que esse telefone não é de família. Vamos ver. Vamos ver. O que? Ah, isso aqui vai ser um... Aqui vai ser um campo de florzinha, ó. Não, não. Aqui é um lugar de pequenininho. Deve ver o... Não, não tem o povo. Eu acho que isso aqui vai ser, Levan, um lugar de planta. Daquela planta bonita. Não, não tem o povo. Tá bom, tá? Tá bom, tá? Tá bom, tá? Tá bom, tá bom Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.